Cinco pessoas morreram e 26 ficaram feridas num grave acidente entre um ônibus de sacoleiros e um caminhão. Foi ontem à noite na rodovia Assis-Chateaubriand, em Parapuã. A gente vai lá pro local do acidente, onde está o repórter Rubens Nakato, que conversa com a gente. Tá oscilando um pouquinho aqui por conta do sinal pela internet, mas não tem problema. Se tiverem ouvindo a gente, a gente pode trazer as informações. Será que a gente tem o retorno de lá? Se não tiver, nós voltamos daqui a pouco. Estamos ali no jeito, é isso? A gente tá com problema na comunicação com o Rubens Nakato, daqui a pouco ele traz todas as informações pra gente, pessoal. Só posso adiantar o seguinte, se tiver as imagens, pra eu começar a contar essa história pra você, coloca pra mim as imagens aí do acidente que foi feito ontem à noite. Olha só toda a mobilização, toda a movimentação pra retirada dos corpos. Um acidente num trecho que é muito perigoso da rodovia Assis-Chateaubriand. Caminhão carregado com laranjas foi empurrado aí ribanceiro abaixo. E o ônibus ficou aí com cinco passageiros que infelizmente morreram. E agora essas imagens são da parte da manhã mostrando que o caminhão está lá no local e ainda não foi retirado. Vamos fazer o seguinte? Enquanto eu tento restabelecer a comunicação aí com os nossos repórteres que estão ao vivo em dois pontos pra falar sobre esse acidente, a gente segue com as notícias aqui da região. E daqui a pouquinho eu volto com os detalhes completos aí sobre esse caso. Combinado? Olha, morreu hoje de madrugada no Hospital Regional de Presidente Prudente um motociclista que se envolveu ontem à tarde num acidente na Raposo Tavares. Segundo a polícia rodoviária, a moto bateu na traseira de um caminhão que transitava ali no mesmo sentido e apresentou problemas mecânicos. Um dos pneus do caminhão estava estourado, gente. Perícia foi acionada e deve apontar as causas do acidente. O Nakato está no ponto aqui pra trazer os detalhes pra gente. Estou observando aí nesse trecho da Cixatobriand, ainda tem carga no acostamento, né Nakato? Bom dia pra você. Os detalhes do acidente, por favor. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Tem sim, viu? Tem um restinho de uma carga aqui que ficou espalhada. Mas olha, vamos falar dos detalhes desse acidente, desse trágico acidente aqui na Cixatobriand, em Parapuã. Segundo informações da polícia, o que teria causado aí nesse acidente foi um pneu do ônibus que estourou. O motorista perdeu o controle, invadiu a pista contrária e acabou batendo lateralmente no caminhão que estava carregado com laranjas. Inclusive, olha só, vou pedir pro Gilberto virar a câmera aqui pra mostrar pra gente. O caminhão caiu nessa ribanceira aqui. Olha lá, tem um pessoal que tá trabalhando ali ainda. Mas o motorista, impressionantemente, ele acabou aí se salvando aí desse acidente. Segundo ainda a polícia, foi por conta aí da colisão ter sido lateral e não frontal, viu? Como o ônibus acabou resvalando, bateu na lateral do caminhão, ele capotou, né? E acabou caindo numa outra ribanceira. Várias poltronas se soltaram e infelizmente cinco pessoas morreram. A gente tem imagens de ontem à noite, quando aconteceu esse acidente, várias equipes do Corpo de Bombeiros, também da Polícia Militar da Rodoviária, trabalharam aqui pra resgatar essas vítimas, né? Pra prestar esse atendimento de urgência e encaminhar aí pra hospitais da região, principalmente a Santa Casa de Parapuã. Hoje, pela manhã, havia muitos curiosos aqui no local ainda. Muita gente, olha que absurdo, saqueando a carga de laranjas e ainda lá pra frente ali, como a gente pode ver, há um caminhão que pertence aí à mesma empresa que fez aí, recolheu bastante dessa carga de laranjas que ficou espalhada aqui na rodovia Assis-Chateaubriand. Hoje, pela manhã, também, a polícia, ela continuou trabalhando aqui no local pra que fosse feito o trabalho de limpeza da pista, pra que possa liberar aqui o trânsito normalmente nesse acidente horrível, né? Que aconteceu na noite, no final da noite de ontem, aqui na Assis-Chateaubriand, em Parapuã. Casa Grande, volto com você. Não sei se você me escuta, Nakata. Se me escutar, me diz o seguinte, como é que tá a questão do isolamento do local? Tô vendo pessoas aí transitando pelo acostamento, pessoas que estão retirando produtos do caminhão, outras que estão passando pra olhar. Tem polícia rodoviária? Tem agentes do DR? Enfim, como é que tá o cenário aí nesse momento? Tem sim, viu, Casa Grande. Apesar de contar somente com uma viatura da polícia rodoviária, mas tem o pessoal também do DETRAN que tá fazendo, vamos dizer assim, né, a segurança aqui da pista, mas tem muitos curiosos que vêm aqui no local. A polícia, a gente, como eu flagrei aqui, a polícia pede pra que curiosos assim não fiquem nas margens da rodovia, porque, afinal de contas, é um risco que essas pessoas também estão correndo aqui no acostamento da rodovia. Eles reduziram a velocidade aqui no trânsito, no local, pedem pra que os motoristas reduzam a velocidade pra evitar aí, né, outro acidente e que nada de pior aconteça nesse local aqui. Mas olha só, Casa Grande, chamar atenção de novo, ó, as pessoas continuam, por mais que a polícia pede pra que essas pessoas não continuem aqui, mas olha lá, ó, as pessoas continuam aqui e muita gente, o que impressionou a gente, inclusive, foi que as pessoas vêm aqui pra saquear essa carga de laranjas que ficou espalhada na pista. Volto com você. Realmente um absurdo, um acidente que pode puxar outro. Quem tá curioso pra saber o que aconteceu, quer informações, acessa o nosso portal de notícias, sbtinterior.com, lá tem as imagens, se você consegue trazer as informações corretas, não vai não até a rodovia porque pode ser um perigo danado. Outro detalhe que eu quero chamar a atenção, eu uso muito esse trecho da rodovia, a Cichatobré, com frequência e posso te garantir, é muito, muito perigoso, então você que é motorista e passa por esse trecho de Parapuã, onde o Nakato está agora, sempre fique atento. Tem muito caminhão, muito ônibus, muito motorista desatento e essa é a mistura perfeita pra uma grande tragédia como foi essa. Obrigado pela participação, Rubens Nakata, que continua atualizando as informações pra gente ao longo do dia e também dos nossos telejornais. E olha, das cinco vítimas que morreram no acidente, quatro eram do Noroeste Paulista. Repórter Jéssica Tabas tá em frente a uma capela, né, onde dois corpos serão velados em Aracatuba, e ela tem as informações ao vivo pra gente. Jéssica, bom dia pra você. Já tem previsão de quando esses corpos chegam a Aracatuba? Já sim, Casa Grande, olha, os mortos de Aracatuba são Cláudio Lúcio Leonel, de 42 anos. Ele era o dono da empresa de turismo que levava os passageiros do Paraguai até aqui, Aracatuba. O corpo dele está chegando aqui na cidade e o velório está previsto pra começar às 4 da tarde em um cemitério particular. O enterro será amanhã, às 10 da manhã, no mesmo local. A segunda vítima é a Maria das Neves Pereira, de 70 anos, e a terceira vítima é o Abílio Martins Garcia, de 73. Esses dois corpos dos idosos serão velados aqui na capela, onde eu estou, no fim da tarde. O enterro será amanhã, no cemitério Jardim da Luz e Recanto de Paz, mas ainda não há um horário previsto pra isso acontecer. A quarta vítima do acidente, Casa Grande, é a Roselaine Pereira Gil, de 51 anos. O corpo dele está previsto pra chegar agora, no começo da tarde, em Birigui. O enterro será amanhã, às 10 da manhã, no cemitério da Consolação. E, por fim, a quinta morte é a do passageiro João Antônio da Silva, também de 51 anos. Ele era de Rinópolis e vai ser enterrado hoje, entre 5h30 e 6h da tarde, no cemitério de Rinópolis. Eu volto com você. Tá certo, Jéssica. Obrigado pela participação.